O aplauso ou o prêmio físico ou em dinheiro? Eu nunca ganhei um prêmio. Então, eu acho que... Muito menos um prêmio em dinheiro. Então, eu não sei se eu posso fazer essa escolha com justiça. Mas o aplauso não é um prêmio? O aplauso é. Olha, o aplauso é o reconhecimento do que a gente está fazendo ali. Mas tem coisas que são melhores que o aplauso. Que é quando... É raro. Mas quando acontece algo que valida toda a trajetória, todo o esforço. Que é quando você tem um espectador que te procura... Para te dizer assim... O efeito que aquilo teve nele, né? Foi importante para a minha vida o espetáculo que você fez. Hoje ou sei lá quando. Aquilo me transformou ou transformou minha família. Isso é melhor de qualquer prêmio. Porque isso, eu acho que é o combustível para a gente seguir. Contra tudo e contra todos. Entende? Se não tem dinheiro. Se é difícil de produzir. Se a gente faz um espetáculo legal e o público não vai. Se você não consegue o papel. Se você está desempregado. Quando você tem uma resposta dessa magnitude que você fala... Cara, o que a gente faz pode sim ser importante. A gente tem a capacidade de transformar. Aí valida toda uma escolha de vida. A gente tem a capacidade de transformar. Obrigado.